Olá, minha gente! O que é o vídeo do avião? Tá bom, a gente vai colocar o vídeo do avião Mas pra onde você tá indo hoje? Pra onde você tá indo, filho? Perdeu! Verjulha! Aí é cacau! Aí é pixabé! A gente não vai pra igreja, filho A gente tá indo pra casa da Cacau Hoje é dia do Thanksgiving! E ainda por cima tem o Jogo do Brasil Aí a gente tá indo lá assistir o Jogo do Brasil E mais tarde vai ter o Thanksgiving E eu vou filmar um pouquinho pra vocês De como vai ser o dia hoje Olá! Olá, mamãe! Lindo! É nada! Você falou a verdade É muito... É muito... Vai! Ah! 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 Olá! Ah! Vem meu gol! 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 É o gol! É agora! Presta atenção! Sério? Não! Aí sim, hein! É bom... É bom assistir... É bom assistir futebol com o Profeta É! É o guru do futebol! É o guru do futebol! Vem meu gol! É agora o gol! É o vidente vídeo! Mas tá tão atrasado assim? Pelo jeito tá! Olha lá! Vem! Vai! Gol! 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 . . . . . . . . . E aí 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 Aqui ó, todo mundo foi embora para preparar as coisas para o Thanksgiving. Ó aqui ó Arrumações de Thanksgiving Por enquanto temos isso de comida Mas já vai chegar mais Tem coisa no forno ali também Aqui ó, pessoas estão chegando Olha essas comidinhas Que deliciosas E aí E olha aqui ó O pessoal cortou um negócio com a faca Que lindo Olha só E aí Não abre gente Não abre E começamos a comer Lança Que felicidade E aí 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 A gente E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Lá é ele. Lá é ele. É um vlog aí, Matheus. Faz aí. Fala, galera. Deixa eu vir trazer um vídeo. Música 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 Música